De 8 a 31 de julho, a Praça Doutor Machado de Matos em Fialgueiras volta a ser a Praça das Artes. Este espaço volta a receber múltiplas atividades que vão animar este verão, constituídas por workshops, ateliês, residências de música e arte, concertos, muitos concertos e também noites com DJs. Para conhecer esta programação, para conhecer aquilo que é esperado desta Praça das Artes 2022, conversemos com a vereadora, com este ploro, Ana Medeiros. O regresso da Praça das Artes é extremamente gratificante. O Covid, como eu já disse noutros fóruns, pensou que nos ia enfraquecer, trouxe-nos mais fortes. Não foi fácil desde março a esta parte, porque em março foi quando se aligeraram as medidas de contenção do Covid, programaram o projeto desta envergadura. Mas estamos cá, essencialmente no mesmo formato dos anos anteriores. Temos os ateliês pedagógicos, temos os insufláveis, temos exposições de pintura, temos escritores, temos uma programação vasta, diversificada. E continuamos com aquilo que eu acho que é um projeto cultural, estruturante para a nossa cidade. E é assim que pretendemos continuar com este projeto, que é já uma marca no Conselho de Felgueiras, que é a Praça das Artes. Relativamente às atividades, há também residências artísticas, há workshops, há sessões de práticas, por exemplo, de aularia, e há também este envolvimento da sociedade civil sobre o ponto de vista das associações, mas também depois na participação por parte da comunidade escolar. Exatamente, várias, não digo todas, mas várias instituições foram convidadas a participar, a trazer o público mais jovem neste tempo de verão, e que às vezes é difícil arranjar o que fazer. E nós temos este espaço pensado para os mais jovens nesse sentido. Os ateliês pedagógicos e workshops foram pensados essencialmente por esse público-alvo, não obstante, estão também abertos a qualquer pessoa que apareça na Praça das Artes e queira simplesmente participar. Refiro-me concretamente ao workshop de Olaria, que é o ateliê de Olaria, que é extremamente interessante e está a ter uma adesão fantástica. Também o de Artes Plásticas é muito interessante, os da Rota do Românico também vamos ter, acho que são interessantes, sob a perspectiva mais histórica. Enfim, os insufláveis, de facto, são mais direcionados para os mais pequeninos, mas acho que temos um programa rico e diversificado. Penso que à noite os xaraos culturais que envolvem as instituições, essencialmente as academias de dança, todas as academias de dança do Conselho, vão ter uma aderência bastante grande, uma envolvência grande. Queremos que Felgueiras seja um Conselho onde a modalidade de dança, esta arte do palco se destaque e acho que estamos a conseguir, com mais este festival de dança no Conselho. Teremos um encontro de concertinas sob a perspectiva mais popular e temos que pensar nos gostos e as particularidades de todos. Teremos os noites de fado, teremos encontros, como eu disse, com vários escritores e com vários artistas plásticos. E concertos que incluem gente mais local, gente mais nacional e também gente mais nacional, de créditos mais fina-marcos, como por exemplo o Novo ou o Ivandro. Exatamente. Portanto, estes concertos desta vez foram pensados para o público mais jovem. Nós temos feito vários eventos estruturantes ao longo de todo o ano, assim que nos foi possível. Sempre a pensar numa faixa etária média, como foi o caso do São Pedro, em que tivemos cá um artista com 80 anos e que subiu ao palco e arrasou. Desta vez a programação é mais focalizada numa faixa etária mais jovem. Acho que temos um cartaz rico para esta Praça das Artes, para trazermos o verão e trazermos as pessoas para a rua e que venham aqui à Praça do Dr. Machado de Matos e que se unam aqui num convívio intergeracional, diria eu, durante todo este mês, que é típico de verão, e o calor. Em outros anos a Praça das Artes acabou por ser também descentralizada, acontecendo centralmente aqui na Praça do Dr. Machado de Matos, mas depois também com algumas iniciativas na lixa e também em Idéns. Este ano vai apenas estar centralizada e localizada aqui em Felgueiras? Sim, este ano vai ser centralizada aqui em Felgueiras. Aqui é o centro do nosso Conselho. A logística associada a descentralizar um evento desta envergadura por outras cidades é muito complicada e com custos muito elevados e nós não estamos em condições de fazer esse investimento descentralizado. Não obstante, como é sabido, ao longo dos vários momentos do ano temos feito bastantes iniciativas culturais de outras tipologias na cidade da lixa e noutras freguesias do Conselho, nomeadamente no âmbito da CIM, no âmbito da Rota do Românico, e temos, de certa forma, descentralizado a atividade cultural às várias freguesias. E agora o convite é mesmo para que as pessoas usufruam desta Praça das Artes até ao final de julho? Sim, venham à Praça das Artes, desfrutem. Este projeto foi pensado para si. Até a 31 de julho o convite é para que os felgueirenses usufruam deste espaço, a Praça das Artes, bem no coração da cidade de Felgueiras. Concertos, atividades educativas, workshops e também muita música, cultura e artes neste espaço que se prolonga de 8 a 31 de julho na Praça Dr. Machado Matos, Praça das Artes em Felgueiras. Legenda Adriana Zanotto